Já estão abertas as inscrições para a 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a UBMEP. Podem participar estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental, a 3ª série do Ensino Médio. As inscrições vão até 20 de março e devem ser feitas somente pelo site da UBMEP. A competição pretende estimular o estudo da matemática e identificar jovens talentos.